E o Supremo Tribunal Federal abriu licitação para contratar uma empresa para monitorar as redes sociais. O pregão já provocou polêmica. O valor do contrato da empresa vencedora está estimado em cerca de 350 mil reais pelo período de um ano. A vencedora do pregão deverá realizar monitoramento online e em tempo real da presença digital do STF e de temas de interesse nas redes sociais, por meio de mensagens instantâneas, de relatórios diários, semanais e mensais e de boletins eventuais, além de um plano mensal de ação estratégica para atuação no Facebook, X, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok, LinkedIn e blogs. Mas a iniciativa do Supremo gerou reações contrárias no Congresso. O objetivo, e aí, no caso, eu vejo isso de forma muito clara, né, para mim, é inibir a difusão de investidas contra ministros do Supremo. O ponto mais atacado é a cobrança sobre a empresa contratada para que ela identifique formadores de opinião, discursos adotados e o georreferenciamento, que é a localização de origem das postagens, além de avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas. Para especialistas, esse tipo de monitoramento é comum e utiliza dados públicos nas redes sociais e blogs. Não se trata de vigilância, até porque o objetivo é acompanhar a opinião pública sobre o tribunal. E acho que essa é uma preocupação saudável. Em nota, o STF afirma que o monitoramento funcionará como uma espécie de clipagem do conteúdo público, como já ocorre com os jornais, os sites jornalísticos e todos os demais tribunais superiores. E justifica o pregão em razão do número elevado de menções à corte e aos 11 ministros, que não podem mais ser feitas por um acompanhamento manual. Garante ainda que não há nenhum tipo de vinculação com órgãos investigativos e que o conteúdo obtido não será utilizado para fins de investigação contra qualquer usuário. Não importa para qualquer instituição brasileira se há uma manifestação elogiosa ou crítica que vem de um cidadão dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia ou do Brasil. E muitas das questões que o Supremo decide estão ligadas ao federalismo, estão ligadas a interesses diferentes, de estados diferentes. É natural que o Supremo também tenha essa sensibilidade de compreender, de acompanhar e compreender o que a opinião pública diz sobre o Supremo em estados diferentes do país. O Supremo em estados diferentes do país.